De carinho Mulher gosta de Ficar bonita A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Deus todo poderoso Igual a ti não há Todo majestoso Me renda em teu altar Aos teus pés Venho declarar Que não há outro além de ti Minha vida em tuas mãos está Eu tenho um Deus Que me cura, que me sara e me libertar Eu tenho um Deus Que perdoa o mais pobre pecador Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Que me levanta e me faz Mais, mais, mais Que vencedor Deus todo poderoso Igual a ti não há Todo majestoso E renda em teu altar Aos teus pés Venho declarar Que não há outro além de ti Minha vida em tuas mãos está Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Que me cura, que me sara e me libertar Eu tenho um Deus Deus Que perdoa o mais forte pecador Eu tenho um Deus Que me levanta e me faz Mas, que vencedor Venho uma alma forjada contra mim A te conspirar Pois eu confio em ti Todos os meus sinais Todos os meus sonhos Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Que me cura, que me sara Me liberar Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Que me cura o mais forte pecador Eu tenho um Deus Que me levanta e me faz Mas, que vencedor Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Que me cura, que me sara e me libertar Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Que me cura, que me sara e me libertar Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Que me levanta e me faz Eu tenho um Deus Você tem um Deus Eu tenho um Deus Que me cura o mais Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Adorando ao nosso pai Fortalecendo o nosso coração com essa adoração Que é Eu Tenho Um Deus Do CD, que é o mesmo título dessa música Eu Tenho Um Deus Essa querida Bruna Kelly Que tanto nos abençoa e que é bênção aqui com a gente Eu sou Márcia Costa do programa de hoje E nós temos um objetivo Abrir a palavra do nosso pai E nos alimentar dessa palavra E crescer em fé Uma fé depositada em um Deus Que não falha Foi por isso que a Kelly cantou muito bem Esse louvor Você tem esse Deus Que é e que te faz Mais que vencedor Eu quero com você abrir essa palavra E hoje pensar, refletir E nos fortalecer Nos motivos que temos pra agradecer Eu e você temos muitos motivos Para agradecer E é sobre essa palavra Do agradecimento Que a gente hoje vai abrir a Bíblia E pensar no que Deus tem Para nos alimentar com essa palavra rica Que é a palavra do nosso pai A nossa reflexão de hoje Motivos pra agradecer a Deus É muito, muito, muito abençoadora E eu quero até Eu quero até te dizer o seguinte Desse pão tenho me alimentado Então eu vou partir E a gente vai comer Juntas aqui Desse pão lindo, maravilhoso E edificante Que é Essa palavra do pai Sobre os motivos Para agradecermos a Deus No programa de hoje Você que faz aniversário E está com a gente Felicidade Eu quero que você guarde Essa palavra Que faz parte De todo esse movimento De agradecimento Que nós vamos viver Essa semana Motivos para Agradecer A Deus É a ênfase Dessa semana E nós vamos Estar aí com você Lado a lado Nesse caminho Por isso Para você que está com a gente Faz aniversário Esse Salmo 116 Os versículos 10, 11 e 17 Eu continuarei crendo Mesmo quando disse Estou completamente esmagado Não parei de crer Mesmo quando afirmei sem pensar Não se pode confiar em ninguém Eu te darei uma oferta de gratidão E a ti farei as minhas orações Felicidades Para você que continua crendo Acima de qualquer circunstância E sobre qualquer situação Você crê Porque crê Que você tem um Deus Que é fiel E é aquele que cuida De todas as coisas No programa de hoje então Lembrando que você pode assistir Pelo site www.boasnovas.tv Você assiste o Espaço Feminino ao vivo Três e meia hora de Brasília Ou às seis da manhã A reapresentação No site Você clica lá Quando abre o site Clica lá Na palavrinha ao vivo No ícone ao vivo E aí vai rodar a programação Que está acontecendo no momento Se for três e meia hora de Brasília Ou às seis da manhã Você vai acompanhar o Espaço Feminino Então divulgue Convoque muitas pessoas A estarem agora Acompanhando essa palavra Revelada Sobre os motivos Que todos nós temos Para agradecer a Deus Tá bom? Lembrando do nosso Face Daniele Azevedo tem No último bloco Né Dani? Isso Márcia Notícias Novidades É Vamos compartilhar uma novidade legal Com os telespectadores Nossos amigos de casa Então Facebook É a nossa página No Facebook Você pode deixar o seu Recadinho pra gente Curtir a nossa página Mandar o seu vídeo pra gente Do seu testemunho Daquilo que tem abençoado você Do seu pedido de oração Você pode estar ali É uma ferramenta Nossa página no Facebook Espaço Feminino Da gente interagir Da gente estar em contato Uma com a outra Da gente estar assim Se ajudando uma a outra Então No último bloco A Daniele vai estar trazendo aí As telespectadoras queridas Que entraram no Face E trocaram com a gente Coisas muito legais Daqui a pouquinho Depois do intervalo Eu aguardo você Com os motivos Para agradecer a Deus Que todas nós temos Eu quero muito Que você fique pertinho Então pra gente viver Essa palavra revelada No nosso pai Tá bom? Daqui a pouquinho Depois do intervalo Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau Tchau